Olá pessoas, boa tarde Brasil, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão estar vendo essa live. Eu sou a Dani Sakurai, diretamente aqui do perfil da Becasa para conversar hoje com a Fabi Calvo. Boa tarde, olá gente, estão me ouvindo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a live vai ter uma surpresa. Nem consegui me arrumar hoje, a Fabi daqui a pouco aparece toda linda e eu toda trabalhada. Tudo bem, gente? Vamos fazer uma live da vida real. Estão me ouvindo? A Fabi vai falar sobre table decor, professora de etiqueta, entende tudo de mesa posta, sommelier de chá. Eu achei tão chique, gente, quando eu conheci a Fabi, ela falou que ela era sommelier de chá, mas tão chique que, olha, quem ficar aqui na live hoje, quem trabalha com festa, quem tem loja... Oi, Fabi! A gente vai ter uma surpresa. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal do marketing da Becasa. E se você é lojista, teremos uma informação muito importante. Então no decorrer aqui da live, a gente vai falar para vocês sobre algumas novidades. Oi, Fá, tudo bem? Oiê, tudo jóia? Que país, que lugar do mundo você está hoje? Estou aqui em Bogotá, estou aqui no frio, olha, enquanto vocês estão aí. Se bem que a Itupi já começou a fazer frio, né? Começou, agora no finalzinho da tarde já está bem friozinho. Aqui é friozinho o ano inteiro, eu congelo o ano inteiro, assim, que está tudo bem. Mas eu gosto, não reclamo. Que delícia! E, Fá, me fala um pouquinho, quem é Fabiana Calvo? Conta aqui para as pessoas, para quem não te conhece. Eu tive o prazer de te conhecer na feira agora, em fevereiro. Amei conversar com você, amei saber tudo o que você faz. Eu acho que hoje, dentro do mercado, tudo que você faz só agrega na vida das pessoas, só vem complementando. Eu acho que é isso que você também tem, uma agenda bem atribuada, né? Obrigada, eu também adorei te conhecer. Era para a gente estar junto agora em maio, né? Mas não tem problema que lá para frente a gente vai se encontrar. Isso tudo vai passar, se Deus quiser. Se Deus quiser. A Fabi, eu comecei trabalhando... Na verdade, eu mudei de carreira, né? Eu era da área financeira, trabalhei 14 anos no banco, fiz administração de empresas, era toda... E mudei de carreira nesse meio tempo, no decorrer dos anos. E aí comecei pela decoração. E aí comecei a estudar decoração, comecei a fazer vários cursos. Aí fui para a faculdade fazer design de interiores, mas sempre aplicado a parte mais de eventos. E aí me deparei com a necessidade de começar, de saber da etiqueta. Porque eu ia colocar a mesa, não era só mesa decorada, não era só isso. E eu falava, meu Deus, e agora? E ficava com aquela pulga atrás da orelha e comecei a estudar também a etiqueta. A decoração é um amor velho. A etiqueta era também um amor velho, mas que eu não sabia que era amor. E aí me apaixonei por esse mundo, comecei a estudar bastante. Quando eu estava em Lima, já era conhecida na comunidade brasileira toda. Vi a Alfred que está aqui. Algumas meninas me conhecem de lá, dessa época. E foi incrível. Para quem não sabe, a Fabi já morou em vários lugares do mundo, gente. É isso que eu perguntei para ela. Que lugar do mundo ela está? Porque como a gente não se falou, então ela poderia estar em qualquer lugar mesmo, né? Pois é, fico para lá e para cá. E aí, quando estava tudo muito legal lá em Lima, né? Todo mundo me conhecendo e tal. Eu voltei para o Brasil. Fui morar no Rio. E aí, quando eu voltei para o Brasil, começou uma demanda que eu até então não conhecia. Que era palestra, workshop. Começaram a me pedir consultoria e tudo isso. E eu fui, fui, fui. Me apaixonei por esse processo. De ensinar, de compartilhar o conhecimento. Fiquei completamente apaixonada. Aí fui, estudei para ser treinadora mesmo. Fui para Londres. Fiz toda a parte de etiqueta lá. Fiz um máster em etiqueta. Fiz treinamento e tal. E nisso aconteceu uma coisa muito legal. Eu dei de cara com o chá de uma outra forma que até então eu nunca tinha olhado o chá. Porque no Brasil nós temos a cultura muito do café, né? E o chá só vinha quando eu estava doente, com dor de barriga. Eu lembro da minha avó. Toma um chazinho de louro com casca de cebola. Que na verdade nem é chá e eu fui saber depois. E eu me apaixonei pelo chá. Estudei o ritual do After Nanti. Fiquei enlouquecida. Falei, não, eu quero me especializar nisso. Aí me especializei no ritual do After Nanti. E aí comecei a ensinar do chá. Falei, não, eu preciso estudar mais esse negócio desse chá porque é muito complexo. E aí fui fazer o soma L&E de chá. Olha que coisa mais fina. Me apaixonei. E aí a minha intenção, Dani, nunca foi ser sommelier em chá. Ou seja, trabalhar como sommelier. Sempre agregar ele com a etiqueta, com a mesa posta. Que dentro da etiqueta, que tem vários braços ou várias grades, eu sou apaixonada pela mesa, pela mesa posta. E aí, por ter estudado decoração, eu me especializei na table decor. Eu trouxe toda aquela parte de decoração de ambientes. Eu peguei meu material e trouxe ele todo para a mesa. E aí nisso me apaixono pelo chá e começo a estudar o chá para aplicar na mesa. E aí, um dia eu estava olhando, não sei nem onde foi, que tinha uma escola de vinho inglesa aqui em Bogotá. A Wine School. Eu falei, peraí. E aí vinho já é um caso antigo. É uma coisa. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso. Fui lá e estudei também o sommelier de vinho. Mas também com a mesma intenção do chá. Para trazer e agregar a mesa. E aí hoje eu juntei tudo isso. E aí fico aqui. Eu estou na Colômbia, né? E a Colômbia é um dos principais países de café. E meu marido fala, não acredito que você vai sair daqui sem fazer o barista. Eu falei, meu Deus, mas eu vou ficar louca. Nossa, é verdade. Tem mais essa, né? Que você pode estar gregando na sua vida e contribuindo com um monte de brasileira também, né? É, e é muito legal. E aí hoje eu junto tudo isso. Eu estou mais na parte mesmo educacional. Obviamente que eu faço um evento ou outro. Mas hoje em dia o meu foco mesmo é nessa parte de treinamento. Formar profissionais da área, né? Específicos. E eu escolhi que eu vou trabalhar específico com a mesa aposta. E aí fui nessa área. Não que eu não fale das outras. Já fiz treinamento aqui em Bogotá, no hotel, com etiqueta empresarial. No spa, no Grand Hyatt. De vez em quando aparece e eu posso fazer. Eu também gosto. Tudo que é relacionado à etiqueta eu amo. Mas te falar onde o meu coraçãozinho faz tum-tum é ali na mesa aposta. E uma pessoa que não entende nada. Fá, por exemplo, eu. Fico admirada por tudo. Acho tudo lindo. E assim, quero começar a fazer. Eu acho que a gente começa sempre em casa, né? É, tem dois grupos, né? Tem dois grandes grupos. E que eu não vejo... Eu acho o bárbaro e sempre vai ser assim. Tem os amantes da mesa aposta que realmente amam. E não faz daquilo ali a sua profissão. Tem o prazer de ter a mesa aposta para receber a família. Pelos valores mesmo. Pela parte da saúde. Pela parte por criar memórias efetivas e tudo. E tem uma outra parte que já quer trabalhar. Então tem esses dois grandes grupos hoje em dia. E eu acho bárbaro os dois. Eu acho fantástico. E muita gente... E quando eu conto a minha história, é muito legal. Que eu vejo que muita gente se identifica com a minha história, né? Muita gente está cansado do trabalho, não gosta, quer mudar de trabalho, quer começar a trabalhar realmente com o que gosta. E eu vejo muita gente. E aí tem muita gente que migra desse amor de ser amante da mesa aposta. De ser um amador mesmo. E quer ir lá para o lado do profissional. E aí é simples. É só estudar que dá conta. Tudo que a gente estuda, a gente aprende e vai lá. E consegue. E cada vez que a gente se aprofunda no assunto, mais pessoas a gente vai conhecendo e mais amor a gente vai criando por aquilo, né? E as conexões também com outras pessoas. Porque está numa tribo. Eu sempre falo. A gente tem tribo de todas as energias e coisas, né? Então você está numa tribo que você se identifica, que as pessoas falam aquilo que você gosta de ouvir. É um assunto que você ama e domina e quer falar e fala sem cansar. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu assumi o quê? Tem um mês, mais ou menos, com essa história da Covid e tudo isso. Eu me desafiei, né? Na verdade, eu fui desafiada por um mentor e eu resolvi entrar nesse desafio. E esse desafio, ele consistia em fazer live todo dia. E aí eu falei, caramba, né? Todo dia live? Como é que eu faço? E aí eu comecei a fazer... Ou seja, antes eu não fazia live. Aí eu comecei a fazer uma live por semana, depois duas lives por semana e depois pá! Todo dia. E tem dia como hoje que são duas lives. E aí eu vejo que o assunto nunca termina. E eu posso falar disso o dia inteiro, todo dia. E que eu vou estar sempre falando. Eu vou estar sempre falando. Parece que não tem fim. Parece que não tem fim. É muito gostoso. Gente, quem quiser fazer perguntas pra Fabi, a gente tem aqui embaixo na barra, onde faz os comentários, uma caixinha com uma interrogação. E aí você consegue fazer a pergunta ali. A gente consegue deixar ela fixa aqui pra todo mundo ver. Eu acho que é bem legal. Gostaria que se vocês achassem essa live interessante, vocês também pegassem um aviãozinho aqui e mandasse pra um amigo pra eles poderem ver e compartilhar desse conhecimento com a Fabi, que é um assunto muito gostoso. E hoje a gente tem uma novidade aqui na live que depois eu vou contar. Qual é o Instagram da Fabi? Fabi Calvo Oficial. Eu também ia falar pra Fabi deixar as redes dela aqui, pras pessoas poderem entrar em contato com ela depois, conhecer mais o trabalho. E depois o vídeo vai ficar 24 horas no ar aqui no nosso canal da BeCasa e vai pro YouTube. Então, Fá, vamos falar de Table Decor, o que é, como faz, por onde eu começo? A Ju já colocou a Ju linda. Que saudade. A Ju é maravilhosa. É, a Ariana. Ju, você fica pondo corações, por favor, aí? É, Ju, dá coração. Ariana, meninas, mandem corações. Vocês sabem que eu sou viciada em corações. Olha, estão enviando muitos. Olha só, nessa quarentena estou descobrindo a mesma aposta. Que maravilha! Eu também. Não é? Bom, então vamos lá. A mesa aposta, Dani, nada... A mesa aposta, a Table Decor, nada mais é do que uma mesa aposta decorada, né? É simples assim. Aí muita gente pergunta, qual é a diferença delas? É que é uma mesa... Quando a gente faz uma mesa aposta simples na nossa casa, A gente coloca lá um prato, os talheres, um jogo americano, uma toalha e ponto. A Table Decor, a gente vai decorar essa mesa. E tem dois tipos de Table Decor. A Table Decor da minha casa, né? Que eu faço refeição nela. E tem a Table Decor lá da vitrine. Ou disposição, como é o caso da Becasa. Aquelas mesas de disposição maravilhosas que tem, né? Então existe... Eu falo esses três tipos porque aí eu separo a disposição de vitrine, Mas acaba que é a mesma coisa, né? É uma mesa que está ali, onde o lojista vai expor a sua mercadoria. E aí eu tenho uma opinião muito particular sobre esse assunto. É muito polêmico isso, mas eu vejo da seguinte forma. Aquela mesa lá de vitrine, de exposição, Eu acho que quem está montando aquela mesa Realmente não tem obrigação de saber de etiqueta, né? As mesas da Becasa. Gente, aquilo ali é uma mesa de vitrine. Ele quer mostrar as opções que ele tem. Então tem guardanapo duplo, tem grama por toda a mesa, Tem um monte de flor, porque fica bonito, né? Então não tem essa preocupação de que Ai, a faca fica na direita, o garfo à esquerda, o copo ali. Isso daí é uma preocupação, não cabe a eles. Eles querem mais é mostrar os seus produtos. E eu acho que está tudo bem. A proposta ali, ele não vende educação, né? Ele não vende informação. Ele vende o produto. É só a beleza, né, Fábio? Exatamente. É o visual merchandising, né? Que tem como seu principal objetivo Criar um ambiente harmônico Para criar o desejo da compra, a necessidade, muitas vezes. Faz parte do marketing. E a gente compra, gente. Só de olhar você quer levar a mesa em casa. Compra, compra, compra mesmo. E a gente sofre, né? Eu falo que a mesa aposta é igual a roupa, Dani. A gente olha e sempre fala, não tenho. Aí quando a gente abre, tipo, agamba quanta coisa. E é sempre assim. É sempre assim. E o que eu falo muito com as minhas alunas, com as meninas, É para criar o hábito de olhar aquela mesa, aquela louça, Com outro olhar, né? Com outra perspectiva. E começar a arriscar lá nas misturas e tudo. Porque dá para fazer muita coisa legal e diferente. E aí voltando para a table decor. Tem esse tipo de table decor, que é lá da vitrine, da exposição. E eu tenho a table decor da nossa casa. E quando a gente traz ela para a nossa casa, Ali sim, a gente sempre faz uma refeição. E aí a gente já passa mesmo para a etiqueta. Que entre os seus pilares, que tem, é a funcionalidade. Tem que estar funcional para estar ali. Não é para dificultar a vida de ninguém. Não é para deixar nenhum convidado constrangido. Não é para ficar... Essa história de dois guardanapos é linda lá na vitrine. E fica bonito mesmo. Não vou falar, eu sou decoradora. Meu coração é meio a meio. Eu sempre brinco porque tem uma briga interna. Um brigando com o outro. Eu sou decoradora. Fica bonito mesmo um guardanapo dentro do outro. Só que quando a gente traz ele para a nossa mesa, Qual sentido faz? A gente tem uma boca, não é verdade? Para que a gente vai ter dois guardanapos? Aí a pessoa fica, não sabe o que faz com um guardanapo. Aí coloca no colo. Aí o danado cai no chão. Fica aquele sururu. Então tem várias coisas que a gente precisa saber. Mas eu acho que o principal é isso. É entender que tem a mesa lá de vitrine, Que é linda e maravilhosa. E tem a mesa linda na nossa casa. E as duas são table decor. Que não dá para ficar pondo o braço, Levantando o corpo, Se jogando em cima da mesa Para alcançar o outro lado. Não é, Fá? Exatamente. E um, assim, Eu acho que uns campeões de confusão Que o pessoal faz, né? É a história desses dois guardanapos. Que eu vejo que é o mais... Que realmente fala, Meu Jesus, socorro! Perguntaram aqui... Perguntaram aqui... Perguntaram aqui... Teve uma pergunta aqui. Se pode pôr o garfo em cima do guardanapo? Se eu não me engano, é essa. É essa a pergunta. Eu vi a Georgia festas aqui. Georgia, maravilhosa. Um beijo. Pode. Pode sim colocar. Não tem problema nenhum, não. Pode colocar. Geralmente a gente faz isso Quando a mesa, por exemplo, Eu tenho uma mesa de oito lugares. Aí eu vou receber dez pessoas. Aí eu dou aquela juntadinha, né? A gente já dá aquela apertadinha, assim. E aí, geralmente, a gente coloca Ou o garfo em cima do guardanapo Ou o guardanapo acaba indo para cima do prato. Mas às vezes a gente tem uma louça maravilhosa, Um prato lindo, E a gente não vai colocar o guardanapo em cima. Então é melhor colocar o garfo em cima do guardanapo. Não tem problema. Mas pode sim, gente. A gente pode colocar que isso daí Não atrapalha em nada a funcionalidade. Tudo isso. Não altera em nada. Tem algum erro, assim? Falar que seja muito grave. Que depois a pessoa vá postar. Porque eu acho que quem tem o prazer de fazer Também tem o prazer de fotografar Tanto para guardar como lembrança Quanto para mostrar para as pessoas. Olha que coisa mais linda que eu fiz. É. Por questão de orgulho também, claro. A gente fica orgulhosa, né? É um filme, né? Eu faço cada mês é um filho. Tem alguma coisa gravíssima, assim, Que tipo, a pessoa precisa se preocupar Na hora de postar Não faça isso e vai ficar feio. Então, ó. Eu separo em dois grandes blocos, como eu te falei, né? Do amador e do profissional. O amador, aquela pessoa que ama mesmo Que faz as suas mesas lindas para a família Para os amigos e posta Eu não vejo nada muito grave. Eu acho que aí a pessoa só tem que tomar cuidado Realmente com a altura do centro de mesa. Porque é muito desagradável você levantar em uma mesa E ficar falando com as pessoas, assim, Desviando de flores, de tudo isso. Então, na foto, eu acho que aí é muito importante Essa altura porque vai realmente atrapalhar a dinâmica. E uma coisa que não aparece na foto Mas que a pessoa tem que tomar cuidado Seja amadora ou seja profissional É com a questão do cheiro. Flores com cheiro, vela com cheiro Nada disso pode ir à mesa. Então, isso daí a gente não vê pela foto. Mas aí fica uma dica para os dois lados Que amam mesa posta Que querem postar e tudo isso. Agora, quando a pessoa já é profissional Ela já trabalha Ela vai ser uma profissional de consultora de etiqueta Não estou falando das influenciadoras, tá? Porque aí já é outro ramo. As influenciadoras... Olha quantas vertentes, né? É, pelo menos eu vejo assim Por exemplo, uma influenciadora Eu acho que ela está mais lá na questão Da vitrine mesmo Da loja, da mesa de exposição Ela não precisa também Ela não vai ficar preocupada Em respeitar as regras de etiqueta Ela está ali para fazer Para mostrar o guardanapo Para você comprar É outro papel dela ali Agora eu falo mesmo Das consultoras de etiqueta Das pessoas que trabalham com etiqueta Aí tem que se preocupar com várias coisas Eu sempre falo isso com as meninas Olha, vocês decidem Vamos decidir que lado vocês estão Vocês vão ser consultoras de etiqueta Então não posta coisa errada E aí tem um monte O que eu acho mais grave É realmente essa altura É a quantidade de flores Que colocam na mesa Que fica lindo, né? A mesa cheia de flores Na foto Sim, na foto Mas aí Aquilo começa a cair dentro do copo Começa a cair dentro do prato Se você esbarrar alguma coisa, né? Até a gente solta um folículo Alguma, né? Um perninho Pois é Então é esse cuidado Essa questão dos dois guardanapos Eu não consigo entender Como uma profissional da área Ensina que você pode usar dois guardanapos Porque não pode Não faz sentido Não tem lógica Não precisa ser um grande entendedor Um máster de etiqueta Ou um mal Nada Por que tem dois aqui? Eu brinco com elas Que seria a mesma coisa Da gente colocar um copo Dentro do outro É meio esdrúxulo, né? Mas é por aí É meio esdrúxulo o exemplo Mas é a mesma coisa Não faz sentido Então eu acho que essa história Dos dois guardanapos E do arranjo Muitas flores caindo E eu recebi uma mensagem hoje Que eu morri de rir Na verdade eu li hoje Foi no YouTube Uma moça falou Fabi, na Pásco agora Eu vi várias mesas decoradas E parecia mais uma selva de coelho Porque tinha tanto mato na mesa Eu achei ótimo E aquele monte de mato na mesa Aquele monte de grama Eu posso fazer aquilo? Eu até que achei interessante Mas eu achei muito mato E eu morri de rir E aí tem uma onda Das pessoas pegarem aquela grama sintética Ou aquele... Acho que esse preste o nome É que é um mato Uma folhagem E colocar tipo um suplá embaixo da mesa E alô pessoal Matinho O gatinho faz xixi O cachorrinho faz xixi Passa ratinho Passa barata Como é que você higieniza aquilo, né? Então não faz sentido, gente Pelo amor de Deus Higiene E depois a hora que você vai pegar alguma coisa Ou vai apoiar o prato Se você der um deslize Aquilo vai fazer uma maçaroca na mesa Que é só na... Foi só na foto mesmo, né? Que a pessoa fica ali É... Isso daí é pra lá Pra ver casa, galera Deixa lá pra ver casa Então isso daí E agora falando com você Tem uma outra coisa também Que eu vejo E assim Eu já vi acidentes Na casa de uma amiga E foi um caos A história do jogo americano invertido Né? O jogo americano ele é Ele é assim Horizontal É um retângulo Que você coloca na mesa Né? Aí as pessoas começaram Elas... É... Verter o jogo americano E ele fica aquele pedaço assim Pra baixo Eu não vou entrar no papo De assunto visual Porque aí já é questão de gosto Tudo isso E eu fico tentando Não entrar no gosto E olhar a coisa Com o olhar técnico mesmo Apesar de que às vezes É inevitável Vim alguma pitaca Mas aí Aquele negócio É um pedacinho de pano Se a pessoa fizer assim Com o braço Levantar de mau jeito Vira tudo E vira E eu já vi virar em cima Da minha amiga Foi vinho Virou Fez um escarcel Foi uma confusão Todo mundo correndo Então assim Eu falo Gente Não usa Não usa Assim É acidente Né? É funcionalidade Fica Fica Não muda Coloca ele redondo Ou se não Toalha de mesa E pronto Né? Eu também estudei Criatividade Louca Eu estudei Criatividade Tomando tudo Que você estudou Acho que a gente Precisa conversar Mais vezes Foi assim Um dos cursos É que eu amo Os cursos que eu faço Mas eu te falo Que foi um dos melhores Cursos que eu já fiz Eu acho que eu fiquei Meia pirada na época Eu faço também Curso de criatividade Mas Eu amo 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 E Não é tolir A criatividade de ninguém Né? Não é querer falar Para de inventar moda Porque a gente tem que inventar sempre Só que assim A gente sempre tem que olhar Realmente a funcionalidade A higiene E a segurança Daquilo ali Porque às vezes Tem coisa que não dá certo Gente E não é tolindo A criatividade de ninguém No meu curso tem Eu ensino as meninas A colocar A treinar a criatividade E não é que ela não polir É só É porque dá problema mesmo Como diz o povo lá do Rio Dá ruim Dá ruim Dá ruim Olha só Dá ruim Eu sou uma pessoa Que não entendo muito De nada Desse universo Acho tudo muito lindo Quem me inseriu muito nisso Foi a Luloc Né? Querida Maravilhosa Então eu comecei a prestar Mais atenção Por conta dela A questão do receber bem De ter cuidados E tudo mais Inclusive tem lojista aqui E eu quero falar Para as pessoas de loja Que ficarem aqui na live Que depois eu preciso contar Uma coisa legal Que eles acabam orientando Ele escreveu Olha Panos Panos e glamour Sou lojista E sempre informo A utilização dos itens E principalmente Sobre os guardanapos É muito importante O lojista saber De fato Que ele está vendendo Né? Seria o mundo ideal Né Dani? Seria o mundo ideal Eu tenho algumas alunas Que são lojistas Que vendem roupa de mesa Outras tem loja mesmo E falaram Não Eu quero aprender Para poder apoiar O meu cliente E é fantástico isso Né? Você vai comprar Uma coisa E a pessoa ainda te ensina O uso correto Eu acho fabuloso Mas gente Eu não acho nenhum crime Se não fizer isso Quando você vai Numa loja De roupa de Sei lá De roupa de cama Vai Que eu sempre dou exemplo A cama é abarrotada De edridão Abarrotada de lençol Né? E fica linda Só que a gente Não reproduz isso em casa Então assim Eu acho fantástico Os lojistas que sabem Acho que isso daí Pode mudar lá na frente Acho que uma profissão nova Que vai vir por aí É um visual Merchandise Para a mesa posta E eu incentivo Super as minhas alunas A quem gosta Que é trabalhar Com loja Né? A pegar essa área Tá aí, gente Tá o campo aberto Aberto Atenção, menina E eu acho que as coisas Elas se entrelaçam Porque O pessoal A pessoa, né? Que vai cuidar Desse visual Merchandise De mesa posta Ele precisa ter um senso De um pouco de tudo De personal organizer Para depois guardar as coisas Sem estragar Né? Hoje eu ganhei Essa semana eu ganhei Um jogo americano lindo De um tecido meio Semi-impermeável Para mim que tem filho Isso é maravilhoso Né? Mas não é de qualquer jeito Que lava Não é na máquina Que você joga Quer dizer Eu acho que a pessoa Precisa Olha, tem uma vertente De mercado Que eu também vejo Sensacional É, tem muita coisa nova Por vir, né? Tem muita coisa bacana Por vir Eu acredito mesmo Que a mesa posta Foi um movimento Que veio para ficar É questão de saúde A mesa posta Né? É questão de saúde Eu estou Uma maratona Agora terceira aula Inclusive eu menciono isso A mesa posta É uma questão de saúde Existem pesquisas De psicólogos Na área Não de psicólogos Vai na área De psicologia Que eles começaram A pegar todas as pessoas Que tinham Algum distúrbio alimentar Qualquer distúrbio alimentar E começaram a estudar Essas pessoas E eles conseguiram Descobrir um ponto Em comum Com todas elas Nenhuma Tinha o hábito De fazer as refeições Na mesa A mesa Nenhuma tinha esse hábito Comia na frente da televisão Com o prato na mão No sofá E tal Então assim A gente vê a importância Né? É tirando toda a parte De construção de memória afetiva Tudo isso Levando lá Para o outro lado É uma questão de saúde Né? De educar As nossas crianças A comerem de verdade Na mesa De ter uma rotina Ter um horário fixo Inclusive no guia também De alimentação Como é que é? Guia Nacional De alimentação brasileira Eu não sei direito O nome agora de qual Ele tem um capítulo Dedicado somente a isso Tem três instruções E uma delas Comer em local apropriado Então assim É uma Tempo É questão de Saúde É questão de saúde Né? Então assim Eu acho que foi uma coisa Que veio para ficar O movimento E que ainda vai crescer muito E tem tanta coisa Eu vejo um oceano azul Dani Eu vejo um oceano azul É muito Olha só a galera da live Prestem atenção Fá O que você acha de suplar? Então Eu particularmente Sou louca de suplar Eu adoro suplar Mas suplar de verdade Né? O suplar, suplar Tem muita confusão com suplar Hoje eu fiz um post de suplar Ele é super polêmico Então Eu acho que o suplar Primeiro Ele não é obrigatório Em nenhuma mesa Desde a formal Protocolar A mesa diplomática Até a mesa Da nossa casa Então ninguém precisa Ficar com o neuro De ter suplar Mas Ele enfeita muito A mesa Ele dá um toque especial Ele dá um charme Né? Ele é maravilhoso Eu amo Mas eu acho que a pessoa Não precisa ficar nessa neura Que tem que ser sempre suplar Fazer amontoadinho Fazer uma montanha na mesa E a gente Então eu acho que Eu acho ele lindo Maravilhoso Sou fã Sou louca de suplar Tenho vários Vários, vários, vários Olha só Mas eu acho que as pessoas Não precisam ficar na paranoia Que tem que usar Alguém perguntou qual o nome mesmo A visual merchandising Já responderam Tem uma galera escrevendo Várias coisas aqui Fã Uma toalha regular Que parece caminho de mesa Colocado Colocando ela nessa posição Na largura da mesa Eu não entendi Também não Misturar talheres é errado? Talher inox com dourado? Não, gente Pode misturar Isso daí é o maior Tabu que a gente tem Que não pode misturar Prata e dourado Pode misturar sim São duas Não é cor Mas eu vou chamar de cor Para facilitar Vai É uma cor quente E uma cor fria É neutro na verdade Vamos lá Vamos falar pelo menos Mais certinho O dourado é um neutro quente O prata é um neutro frio Neutro combina com qualquer coisa E eles combinam entre eles E ainda dá um equilíbrio Do quente e do frio Então não tem problema Pode misturar Depois quem quiser ver E tem preconceito Entra no meu Instagram Eu tenho uma mesa Eu mostrei esses dias Justamente uma mesa misturada Dourada com prato Fica linda Pode misturar Zero problema Eu gosto A Ju falou sobre o curso Para você falar Sobre o seu curso Que alguém perguntou Sobre o seu curso Ah, eu falo Então Eu abri um curso Específico Para consultoras de etiqueta Para mesa aposta Especialista em table decor Então Eu encerrei uma turma Tem duas semanas atrás Segunda-feira Eu abro inscrição Para a próxima turma É um curso de 50 horas São mais de 250 páginas De conteúdo escrito Tem a postila Tem todo o material De consulta Para elas Porque eu ficava louca Com essa história De não ter material De consulta No Brasil A gente não tem Livro didático De etiqueta ainda Então Eu fiz questão De fazer bem o material Ele está dividido Em três grandes blocos E aí esses blocos Se dividem em oito módulos E aí esses módulos Vão se subdividir Mas o que eu abordo? Eu abordo Desde a imagem Da imagem da pessoa Da imagem das meninas Dos meninos também Porque eu tenho aluno Esse hábito péssimo De falar meninas É uma coisa Então eu pego Marketing visual É, marketing pessoal Aí falo de oratória O que mais, gente? Puxa, tem tanta coisa Ah, a importância Da linguagem corporal Entra tudo em marketing pessoal Depois a gente passa Para a parte de etiqueta mesmo Que aí vai História de etiqueta Pilares O que é etiqueta Toda essa parte Bem profunda de etiqueta Passa para a mesa Função de todos os itens Para que serve Para que não serve O que eu faço O que eu não faço O que é obrigatório Mesa formal Mesa informal A gente entra lá No receber bem E depois passa Para uma parte Que elas Assim Isso daí é muito fundamental Para quando a gente Quer ser um profissional Na área Saber fazer orçamento Saber precificar o trabalho Que muita gente Não sabe Precificar o próprio trabalho E é complicado Não saber Não pode cobrar Muito barato Mas também Peraí Como é que eu faço? Senão também não consigo Precificar trabalho Apresentação Construir a apresentação E aí Eu dou Para os meus alunos Um contrato Que eu tenho uma advogada E gente Por favor Que está me escutando Não façam nada Sem contrato Quem fez sem contrato Agora Está lascado Nessa pandemia Ficou lascado Então não trabalhem Sem contrato Um contrato de prestação De serviço Né? Enfim E aí junto isso tudo E é um curso De 50 horas E detalhe Eu dou aula ao vivo As minhas aulas Não são gravadas Então toda semana Eu vou e dou aula Uma vez por semana Eu libero o módulo Elas estudam Aí depois eu vou Faço aula ao vivo Daquele módulo E assim a gente Ai que delícia Parece que eu estou querendo Parece que eu estou querendo Foi ótima Né? Porque você fala Com uma vontade Assim E dá uma vontade De querer Eu sou a louca De gostar De aprender De estudar E ainda tem 10 bônus 11 E aí Nesses 11 Eu coloquei Etiqueta do vinho Porque todo mundo Fica sabi Pelo amor de Deus Então eu fiz Etiqueta do vinho Fiz a mesa De chá clássica Porque tinha que ter também Todo mundo pergunta Muito, muito Aí eu fiz a mesa De chá clássico Aí tem A Mari Que é uma aluna Até ela Também é personal organizer Ele é consultora Ele é consultora de etiqueta E pensou No meu organizer E aí ela fez pra mim Como organizar Minha louça E meu louceiro Ai que maravilhoso Não, é incrível É incrível Tem muita gente Que trabalha Montando eventos Intimista E tem acervo E aí ela ensina Como organizar O acervo Tem o Neto Que eu trabalho Com o Neto Ele cuida De toda a parte De site Landpage Tudo isso pra mim Então ele fez um bônus De como construir Autoridade digital Então ele fala Mostra isso Tem uma coach Muito querida A Itanielle Que ela fez pra mim Como não procrastinar Porque a gente começa E tende a procrastinar Muitas das vezes, né? A gente se boicota Então ela tá lá ensinando É muito legal Eu tô apaixonada Pelo meu curso Nossa Pai, quando você vem Quando você vem Do Brasil Pra dar presencial Agora é difícil, né? Gente, ela me deu Uma palestinha maravilhosa Na Becasa Agora em fevereiro Lotou, né? Tem uma galera Eu tô muito de saudade Dos eventos presenciais Tô morrendo de saudade, gente Morrendo Ó Eu espero que breve Tem uma galera perguntando Quero fazer o curso Como e onde? Qual o valor? Então, ó As inscrições vão abrir Segunda-feira Então lá vai tá tudo Explicado mesmo Valor Forma de pagamento Aí vai tá todos os módulos Direitinho Por que que eu fui falando Mas com certeza Ficou coisa pra trás Porque é muita coisa Aí tá todos os módulos Todos os bônus Tudo certinho lá É A página Gente, tem que A forma mais simples Porque ela tem Uma coisa que eu não lembro O final Mas é só entrar no meu Instagram Arroba Eu fabrica algo oficial Aí na minha bio Vai ter Com certeza vai ter A página de inscrição Do curso E aí lá consta tudo Que tem direitinho Que delícia Só de ouvir você falando Já deu vontade De querer saber mais E eu acredito Que ser sua aluna Deve ser sensacional Tem um monte Delas aqui Eu não deixo Eu falo que Eu sou a minha espupila A live vai ficar salva Sim Durante 24 horas Ela fica aqui No nosso canal Da Becasa No Instagram E depois Ela vai pro YouTube Tá, gente? Então não se preocupem Que é intro agora Se tá achando Que perdeu alguma coisa Não perdeu Vai poder ver depois A Fá também É super aberta As redes sociais dela Também tá aí E ela pode responder Qualquer dúvida Também posteriormente Né, Fá? Posso? Posso? E eu faço live De perguntas e respostas Ontem mesmo Eu fiz uma assim Então elas vão entrando O pessoal vai entrando Vai perguntando E eu vou respondendo Até acabar o tempo Acabou o tempo Acabou E aí começa de novo Qual a pergunta Mais comum, Fá? De dúvidas Assim Que sempre tem Mais recomente Suplá O suplá Eu acho Suplá Guardanapo E Ah, uma também Que é muito, muito, muito comum Jogo americano De crochê As pessoas chamam Falam que é um suplá E na verdade Era um jogo americano De crochê Aí as pessoas Começam a perguntar Se pode usar O crochê junto Com a toalha O crochê junto Com o jogo americano Então, mas é muito suplá E guardanapo Muito, muito, muito Olha só, gente Alguém tem mais Uma pergunta Para Fá Eu vi Eu vi que uma moça Escreveu ali O suplá é só Uma senhora Moça Eu não sei Ou a pessoa O suplá é só Para eventos formais? Não Ele é para eventos formais Ou para eventos informais Não tem nenhum problema E não é obrigatório Então a pessoa Sempre vai escolher O anfitrião Sempre vai escolher Se vai usar Ou se não vai usar Eu vou deixar uma dica Aqui para vocês Para tomar a decisão De usar ou não usar O suplá Ele ocupa espaço Né? Então se você está recebendo Na capacidade máxima Da sua mesa Tira o suplá Que você vai ganhar Um pouco mais de espaço Tá? Se não está recebendo Na capacidade máxima Use e abuse de suplá Que ele fica lindo E charmoso Mas não é obrigatório A Ju está falando Tem uma pergunta Se pode usar suplá Sem toalha A Ju falou Que foi sua aluna Já estou com ciúmes Foi A Ju fez informação De chá No passado A Ju está fazendo um ano Está fazendo um ano Nossa Ai que lindo Eu sou apaixonada por ele Falando da história Do chá É muito linda Eu queria fazer essa live Tomando chá Mas eu não consegui Me organizar Falei Olha O meu está ali Só que o meu Eu uso muito mug Muita caneca E essa daqui Ela é um pouquinho pequena Eu falei Gente Agora é um chá Da cinco Eu precisava Ter uma xícara De chá Aqui Fui no supermercado Comprei um chá Maravilhoso É bom Né A Ju Fala com a Ju Porque ela sabe Direitinho os tempos Para fazer Qual é a temperatura Da água Ela sabe tudo Olha lá Ju Você está escondendo Ouro Ela sabe de tudo Vou fazer uma live Surpresa com a Ju Só para ela falar Sobre É O que perguntaram Se o suplá Pode usar direto Na mesa E na table decor Pode Pode colocar ele Direto na mesa Pode colocar ele No jogo americano Ou na toalha Normal Tá Sem toalha Teve uma pergunta Sim Eu estou tentando Garimpar aqui Agora algumas perguntas Porque daqui a pouquinho A gente precisa Encerrar essa live Infelizmente Porque já se passou 40 minutos E a gente nem percebe É verdade E aí eu tenho Umas novidades Aqui para os lojistas Assim que A gente encerrar Ju Depois a gente vem Fazer uma live de chá Tá vendo A Dani Olha Tá querendo bater Um papo sobre chá Nossa Chá Pode Né Porque eu já faço Chá em casa E já quero também Tomar na canecona Não quero uma xícara Pequena Que em dois goles Acaba o chá Eu ando pela casa Com Com minha mangue Sempre do meu lado Tem uma mangue de chá Sempre Chá ou café? Eu também tomo muito café Meninas que gostam De mesa posta Qual a dica Que vocês querem Que a Fabi falhe Agora Assim que vocês Para fechar Com chave de ouro Numa mesa Numa mesa de convidados No aniversário É obrigado Usar o suplá Ou americano? Não O suplá Não é obrigado nunca Você usa o suplá Boa pergunta Porque isso acontece Muito em casamento A noiva cisma Que quer usar o suplá E na verdade Vai servir Só finger food Não sei o que Porque ela acha Que tem que ter o suplá E na verdade Não é obrigado O suplá Não é obrigado A usar nunca Na mesa mais formal Que tem Lá no banquete Mesa banquete De rei, rainha Não é obrigatório Usar o suplá Diplomática Posse de governador Presidente da república Não é obrigado Usar o suplá Imagina na nossa casa Que a table decora Na nossa casa A gente faz Várias exceções Como colocar o suplá Direto na mesa Sem o jogo americano Ou Jogo americano também É super informal Mas Não é obrigatório Tranquilo Você sabe que eu tenho Uma amiga da Bahia E lá eu reparei Que a maioria Das 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 decorações A extensão da mesa A mesa dos convidados São sempre bem decoradas O centro de mesa É adequado E todas A maioria tem suplá E o pratinho bonito O guardanapo Tudo armadinho A taça e tal E eu falei Caramba Ju Toda festa aí Só serve jantar Ela falou Não Dani É tudo salgadinho Mas as mães Acham bonito Colocar as mesas Assim Pra sair bonito Na foto Então tá tudo certo Eu falo isso também Teve Muita cerimonialista Me pergunta Fabi Você tá falando Que não é E o que eu faço Se ela quiser usar Eu falei Ué gente Você já explicou Que não é pra usar A indicação de ela Não é usar Se ela quer usar A festa é dela Ué Coloca Ai mas tá errado Você não tá ali Fazendo papel De uma educadora Você tá uma decoradora E ela falou Que ela quer E a festa é dela Coloca Pronto Acabou E tá todo mundo feliz E tá todo mundo lindo E pronto Eu sou super Sou super dessa linha Fá Eu acho que A partir do momento Que a gente entende O cliente E atende ele Conforme O que ele quer Você já tá Agradando O seu cliente Né É então São coisas diferentes Né São situações diferentes Ali você não tá ali Pra educar O cliente Tem uma dúvida Na mesa De café da manhã A faquinha De manteiga Tem que ser Individual É Então Você coloca Os talheres Né A faca E o garfo Aquele ali É individual A manteiga O que a gente faz É uma manteiga Pra todo mundo Eu vou pegar Um pedaço Da manteiga Vou colocar No meu prato E vou deixar A manteiga A manteiga lá Então A faca E o garfo É individual De qualquer forma Agora você não precisa Ter uma faquinha Específica Pra manteiga Pra cada um O máximo que pode ter É ter Se quiser Uma faquinha Pra manteiga Pra todo mundo Mas não tem necessidade Porque todo mundo Vai ter seus talheres E aí sim Cabe o convidado Pegar um pedacinho O mesmo acontece Com geleia Geleia Que interessante Isso Eu já ia fazer Feio É Você pega Um pouco Da geleia Você coloca No seu prato E o mesmo acontece Quando a gente Vai jantar Almoçar E tem um pãozinho De barnição E tem aquela Manteiguinha E tudo isso A gente coloca A manteiguinha No pratinho de pão Ou o patê Ou a coisa A geleia A gente coloca no pratinho de pão E dali a gente passa No nosso pão E dali a gente se serve Então não precisa ter Uma espatulazinha de manteiga Pra cada um A mesa de café da manhã Arrumada É a coisa É a coisa mais linda É a coisa mais linda do mundo Também Pela quantidade Pela variedade De pães Que você pode colocar Olha De enlouquecer Bem bonito Não E quando tem bully Eu sou apaixonada Por bully Que é a coisa mais linda Do mundo É bully Eu fiquei enlouquecida Na becasa E gente Eu quero levar Um de cada Pra minha casa Tem aqui A Ju falou agora Nesse mundo Nesse pós Nessa pós pandemia Nesse novo momento Que a gente está vivendo Muda alguma coisa Pra table decor Na table decor Na funcionalidade dela Não Acredito que o que vai mudar É que quando a gente Começar a receber as pessoas A gente vai começar A fazer um lugarzinho Mais longe do outro Né Mas Acho que só vai aumentar mesmo É a área do 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 Table set Um Aí Os passinhos de cada um Né Que a gente não pode fazer Muitos de 40 centímetros Não Eu estou vivendo assim Então acho que esses 40 centímetros aí Eles vão passar Mesmo na table decor Lá para uns 50 60 Eu acho que é principalmente Isso que vai mudar Agora de decoração De funcionalidade Nada disso Vai alterar Acho que as pessoas também Vão querer tomar um golinho No copo do outro Né? Marido Marido e mulher sim Mas Acho que essas coisas sim Que vão alterar Mas no resto Não vejo nenhuma alteração Pós pandemia Várias medidas vão precisar Ser alteradas É A mesa do café Quando se usa somente Prato de sobremesa Com talheres de sobremesa Posso colocar nos talheres Da lateral Ou somente em cima do prato? Ai Que pergunta ótima Isso também eu vejo muito erro Então Quando eu monto mesa De café da manhã Ou café da tarde Eu sempre vou usar O prato de sobremesa E os talheres de sobremesa E naquele momento Quem é o rei? Quem é o astro? O que que tá mandando? É o prato de sobremesa Os talheres vão ficar do lado E nunca em cima Os talheres de sobremesa Só vão estar em cima Quando é um almoço Ou um jantar Que depois Eles vão voltar Que Por quê? Quando chega a sobremesa A gente não faz assim Com ele pro lado Porque chegou a hora Da sobremesa Ali no café da manhã Ou café da tarde Ele já tá a hora dele Então ele sempre vai ficar do lado E nunca em cima E a colherzinha de chá Que muita gente pergunta Onde ela vai Ela pode ir Do lado da faca Na mesa Ali bonitinha Ou ela pode ir no pires Sem nenhum problema E a pessoa vai escolher Onde quer colocar a colherzinha E os talheres No pires também fica Tão delicadinho, né? É, eu gosto Eu gosto Eu uso dos dois jeitos E Não tem Obrigada por responder Talheres dourados E de inox Ela já respondeu Tem alguém dizendo aqui Que faz bulis lindos O pratinho de pão Quando não tem Um exclusivamente Pra ele Pode-se usar Um pires, por exemplo Ou um de sobremesa Quando servir sopa Geralmente eu coloco um deles Por não ter ainda Então, ó Na sua casa Eu não vejo o menor problema Você pegar o pires E usar Tá? Se você é uma costura De etiqueta Eu vou falar Vai lá Investe no pratinho de pão Pra você tirar suas fotos E tá tudo bonitinho Certinho Se você é uma amante De mesa aposta Adora colocar Faz na sua casa Pra sua família Use o pires Enquanto você não tem O pratinho de pão O de sobremesa Não Porque ele vai ficar Muito grande Mas o pires Ele vai dar Vai dar Vai dar certo E aí na sua Na casa da pessoa Eu não vejo o menor problema A pessoa usar Mas se a pessoa gosta muito De comer Investe no pratinho de pão Ele toma Assim Não é caro Vai Compre um branquinho Simples E ele vai dar com tudo Enfim Tem vários Mas no caso de falta Ainda não dá Panemia e tal Usa lá o piresinho Que resolve Gente Eu preciso agradecer Fabi Preciso agora Abrir pra nossa novidade Pós-live Que eu preciso de Dez minutos Pra fazer O que eu preciso fazer Oba Tá vindo novidade E eu não sei Todas as novidades Nas próximas semanas A Becasa Tá cheia de novidades Vocês aguardem Fá Deixa suas redes aqui Pra quem não segue ainda Poder te seguir Deixa tudo certinho Quem chegou agora E gostou da live A live vai estar salva Por 24 horas Aqui no Instagram Da Becasa E depois ela vai Pro canal do YouTube Então fica lá também À disposição de vocês É... Pode falar Não, eu tô colocando Eu tô escrevendo Ah, você tá colocando Eu escrevi Porque com o Instagram As pessoas encontram Todas as outras Né? Coloquei só o Instagram Ali vai ter o site Ali vai ter o site Das aulas Ali tem a programação De live Ali tem Vai ter link De curso Ali tem tudo Pronto Já tá resolvido Que delícia Fá Muito obrigada Pelo seu tempo Pela sua disposição Por ser parceira Da Becasa Eu acho que Você só agrega Nesse segmento O seu lado profissional É maravilhoso Ai, Dani Obrigada Obrigada pelo convite Ju, sua linda Beijo enorme Gente, fiquem em casa Por favor Porque as próximas Duas semanas Aí no Brasil O bicho vai pegar Fiquem em casa Já, já A gente vai vencer isso Dani, obrigada Vou continuar aqui Te acompanhando Pra saber dessas novidades E quando vocês quiserem Falar de chá Estou aqui Contem comigo Eu quero falar de chá Quem tá aqui Até agora E quem é lojista Eu vou encerrar a live Com a Fabi E vocês vão ter Alguns minutos Eu vou pegar Alguma pessoa Que queira entrar Aqui na live agora Pra fazer a divulgação Do seu produto Uh Vou ficar aqui Acompanhando Eu quero ver Quem vai ser o escolhido Amei, amei Beijo, pá Beijo, Dani Obrigada Obrigada, obrigada, gente Tchau Como é que eu saio? Aqui É Gente, então A nossa novidade agora É Esse momento Da live surpresa Que pode se tornar Depois um projeto Muito bacana Pra quem Trabalha Com o produto Do Ou do segmento Da live Ou enfim É um lojista E quer fazer Alguma divulgação Quer mostrar O produto Quer falar Um pouquinho mais Sobre o que trabalha E aproveitar Esse espaço Pra fazer Um merchan De fazer Uma divulgação E eu quero E eu quero saber Quem tá aqui Na live Que gostaria De entrar agora Pra bater Um papinho De minutos Comigo E aproveitar Fazer uma divulgação Do trabalho Quem será? Posso escolher Alguém Aleatório, Ju? Ou a pessoa Precisa se manifestar? E aí Eu? Eli Gabri Vamos lá Vou te chamar Cadê você? Eli Gambrini Foi a primeira Que falou eu Não tem como, né? Eu sempre falo Que quem chega primeiro Bebe água limpa Oi Oi Tudo bem? Tudo bem Boa tarde Que live deliciosa Obrigada por acompanhar Nossa live Até agora Foi incrível Ótimas dicas Eu adoro o assunto Casa Mesa Tudo que agrega valor Que traz pra conforto Que dá essa sensação gostosa, né? Foi muito bacana mesmo Que legal Me fala quem é você De onde você é O que você faz? Então Eu sou de Belo Horizonte Eu pinto porcelana E quando ela falou de bulho Olha aqui Os bulhinhos que eu faço Meu Deus É Super legal E pinto porcelana Sobre encomenda Pratinhos de sobremesa Você pinta Pinto É E Enfim Eu tenho uma página aí Que é com o meu nome mesmo É Língua Andrini Home E adoro Sempre gostei desse universo Em torno da mesa Da casa Né? Do aconchego Enfim Eu acho isso incrível E deixa a vida da gente Mais Mais gostosa Principalmente num momento Igual esse Que a gente tá vivendo, né? Tão delicado E que tá todo mundo Tão recolhido, né? Então esse cuidado Com a casa Com a gente Com a mesa Com as coisas É incrível, né? Que legal Você é o próprio Você é fabricante Na verdade Eu não fabrico porcelana Eu pinto, né? Tá Eu não fabrico Eu pinto Normalmente assim Quando a pessoa me encomenda Ou eu já tenho um produto Ou eu vou buscar no mercado Aqui ou fora do país O produto que ela quer E aí a gente determina E aí eu posso fazer em cima Do que você quer Mostra de novo Seu bule Nos detalhes Pelo amor de Deus O que mais você tem aí? Olha aqui Gente, olha que coisa maravilhosa Espera aí Deixa eu soltar minha mão aqui Que você vai ver melhor Só um minutinho, por favor Eu tava até pintando agora Olha aqui Mostra o que você tava fazendo Mostra o seu espaço A mesa também é bagunçada Olha Isso aqui é ouro, né? Na lateral é ouro Eu tô surtada Olha, a Fabi tá surtada Isso aqui é um prato Que eu tô acabando agora também Amo borboleta Gente, que trabalho mais maravilhoso Isso aqui foi um Inspirado nessa toalha Que o cliente me deu Que eu comprei fora, na verdade E vou te mostrar aqui Aí eu tirei a estampa A estampa daqui Tá vendo, olha E aí eu repliquei a estampa no prato Meu Deus Que sensacional isso Parabéns Parabéns E essa toalha aqui Vai virar Vão virar jovens americanos Com esses pratos Olha que coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Demais Você já foi pra feira? Você acredita que não? Não acredito que não Pois acredito Tá vendo? Esse também é da mesma linha Um outro Aí o filetado em ouro Ouro rosa, no caso, aqui Aí tem Chicrinha de cafezinho Com tampinha Você põe seu café Pra ele não esfriar Tem uma tampinha que acompanha Ai, que delícia Ou seja, a pessoa pode ter um jogo inteiro Todo personalizado Todo personalizado Todo personalizado Do jeito que ela quiser Também é um outro trabalho Eli Gambrini Você é sensacional Muito obrigado Por estar aqui Nessa live Hoje Nesse momento E por ter sido Primeiro a levantar a mão Nossa A hora que eu vi Que você ia dar essa oportunidade Falei Sou eu Que demais 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 Obrigado Prazer enorme Estar falando com você Estar participando Dessa live Incrível Que vocês estão fazendo Nem podia imaginar Porque eu já estava curtindo o conteúdo Já estava adorando Todo o assunto Tirando dúvidas Agregando mais valor Para aquilo que eu gosto tanto Que eu tenho certeza Que outras pessoas também gostam E aí de repente Você me faz essa surpresa incrível De eu poder participar Ainda mais agora Com vocês aqui Ó Tem duas perguntas Na verdade A Fabi está pedindo Para você chamar ela Em boxe depois Chama sim Você madrinha Dessa nova amizade Viu? Que ótimo Que ótimo Vai ser um prazer enorme Participar aí Ainda mais Nesse momento E a Ju está perguntando Como que faz O transporte Dessas peças Agora Nesse novo cenário Qual a saída De mestre Nesses tempos Que você está fazendo Então Como é um trabalho Que eu já fazia em casa Então assim O momento que pede ainda Para a gente manter em casa Para mim não é o problema Aí quando eu mando Para alguém Normalmente eu envio É via correio Tem toda a embalagem Própria E eu sempre Quando eu peço Porque quem receba Aqui sai tudo direitinho Eu passo álcool em tudo Cada etapa Que eu vou embrulhando Eu passo mais álcool E não tem problema Você pode passar álcool Numa peça dessa aqui E não tem nenhum problema Não vai estragar a peça Não vai corroer Daí quando a pessoa recebe Eu sempre oriento Vai uma cartinha dentro Orientando Que a pessoa Ao abrir a caixa Também vai fazendo Esse mesmo processo Porque uma vez Que essa caixa Vai correr aí Passar talvez Por várias mãos Até chegar na mão Do destinatário É mesmo Para poder Mas assim Está tranquilo O correio Está podendo Enviar Hoje em dia Qual a sua disponibilidade De trabalho Uma pessoa Encomendando um trabalho Seu hoje Para quando você pode Ou está cumprindo hoje Com a entrega Ó Tem algumas peças Que eu já tenho pronta Outras Quando eu tenho que fazer Aí vai depender muito Se ela quer um estudo Só para ela Ou se ela quer Enfim O que eu já tenho Mais ou menos Já estabelecido aqui Então assim Normalmente é 15 dias Tá Aí vai depender Do número de peças Se são duas Eu vendo uma peça A vantagem é essa Às vezes você quer Comprar um bule Às vezes você quer Comprar um açucareiro Eu te vendo Entendeu? Você não é obrigado A comprar seis pratos Você quer comprar um prato Para pôr na sua parede Eu te vendo um prato Nossa Entendeu? Aí essa eu acho Que é a grande vantagem Porque às vezes Você vai numa loja Você tem que comprar seis Ou então você quer doze Não tem Ou você quer quatorze Só te vendem Doze Ou então dezoito Então é Olha eu quero te ver Na próxima feira Fazendo compras Para poder fazer Um monte de coisa linda Eu vou te esperar Na feira Vai ser Vai ser um prazer Estar na feira Com vocês aí Então Muito obrigada Eli Obrigado eu Super feliz Amei a oportunidade De estar fazendo Essa surpresa Agora Com os lojistas Com os fornecedores Para quem tiver Na live Muito obrigado Eu que agradeço Tenho só alguns segundos Eu preciso encerrar Porque senão O Instagram vai cortar Obrigado Beijo grande Fiquem em casa Arrumbem suas mesas Suas casas Deixa sua página Aqui para a gente Tá Ju Põe de novo Por favor É Eli Cabrini Home É Eli Gambrini Com G Home Cambrini Gente um beijo Obrigada Beijo Obrigado Gratidão Parabéns Obrigado Obrigado Também Obrigado Tchau Tchau Se vocês gostaram Dessa surpresa Dessa novidade Agora na nossa live Eu quero que vocês deixem Muitos corações E muitos comentários Para a gente poder Dar continuidade Nesse projeto Tchau